Boa seus loucos, então, estou passando aqui no vídeo, antes, estou editando aqui, se está ligado né, para dar aquele vídeo pelo para vocês Mas antes queria falar com vocês, nesse vídeo que eu vou soltar, vou estar moendo só, raspando só a churrasqueirinha Então eu tirei aquele suporte de baú de plástico, queria conversar com vocês, se vocês querem que eu coloque Para a gente moer até raspar, até eu chegar na churrasqueira novamente, vai ficar o suporte de baú, entendeu, não vai precisar tirar Deixe seu like, seu comentário, quem gostar, quem curtir, quem apoiar, entendeu, passa no Instagram novo Tudo na descrição, no Facebook e todos os caras da descrição também, o Mostra 60K, forte abraço a todos Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com, você não, não está me ajudando Só se complica, fala de fulano Salve rapaziada, começando mais o vídeo, hoje é o vídeo em, que nós vai raspar a alça Esse raspadinho aqui foi quando eu era no começo do canal, eu não sabia nem dar grau Faz muitos tempos daqui eu raspei no chão, na zoeira, sabe, entende né Agora vamos tentar raspar na raça Acho que vai ser um pouco difícil, mas nada é impossível né Dá medo, mas vence o medo também Vamos lá rapaziada, vamos tentar aqui Eu acho que eu vou dar a primeira raladinha para depois gravar, entendeu Então daqui a pouco nós voltamos Boa rapa aí ó, raspou Agora vamos aí gravar né Rapidinho, não deu nem uns 2 minutos eu acho Vamos raspar agora Boa rapaziada, não deu nem uns 2 minutos eu acho Cariga Até o barulho, o barulho é da hora, hein, rapaz Vamos aí moer essa traseira também um pouco, né O frio tá ficando muito quente, aí não tá... Olha, viu, quase que não volta, seus loucos Nossa, o negócio tá pegando fogo Nossa, o barulho tá pegando, é fogo, louco Nunca pensei que eu ia moer a traseirinha assim Mas tamo aí Vamos mostrar se tá cá Nossa, a bolsa tá deu um nó Na traseira Nossa, a bolsa tá pegando Nossa, a bolsa tá pegando Deixa eu mostrar pra vocês como tá, nem eu sei Mas tá sem freio, rapaziada O freio não tá muito confiante não, porque esquentou muito Mas olha aí como tá a traseira Mostra, né, pai Então, rapaziada, vamos dar mais uma moída, ó O freio tá fervendo, rapaziada É perigoso, tá ligado, a partilha logo Ficar ruim, ficar sem freio Esquentar muito, sabe Aí ela não freia mais Uma vez eu precisei comigo Quando tava no começo, não freio na mão ainda Osmino, dá um salve, dá um salve E não fica a luz E não fica a luz Esse grau de lado que tem esgota, né Isso, é esquentou demais já o freio Vamos parar nessa daqui Deixa eu só montar pra vocês Tamo junto, né Cês tá ligado Aí, ó, como tá Traseirinha monstra que fala, né, pai Tamo junto Deixa o seu like Curte, comenta, compartilha ali com a rapaziada Faz novo, Instagram novo lá Clica na descrição Na página também E tamo junto Uma 60k 70, 80, 90 E o menos E o mais esperado que é o 100, né Mas já nos alcança Tamo junto Falou, rapaz Forte abraço a todos E aí, papai Oh, vou pagar o filho do meu sonho Muita veloz Tio, tem que aturar O meu cordão de ouro vale um apartamento Meu moleque no pulso valendo que a sorreta O pisante no pé tá chegando a ser barato Um do de cabana que é três cachotando baixo